Música Olá, boa noite. A Prefeitura de Volta Redonda realizou a quinta edição da Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento contou com a participação do INEA. O secretário de Meio Ambiente aqui do município, Maurício, nos convidou para fazer uma agenda de curso envolvendo técnicos da secretaria, da secretaria de municípios vizinhos, de empresas, de consultores e qualificar as pessoas visando uma melhor qualidade de um licenciamento ambiental. A conferência debateu o desenvolvimento sustentável da cidade. Como que uma cidade como Volta Redonda é tão importante do ponto de vista industrial, que está crescendo tanto, que é a primeira no ranking de geração de emprego e renda, pode também fazer isso tudo através de processos de desenvolvimento econômico e sustentável. Nós temos que ter uma visão ecológica muito profunda e que cada vez incorpore mais a complexidade do planeta nos seus processos. Na ocasião, também foi eleito o Conselho Municipal do Meio Ambiente. O Conselho é a sociedade civil organizada dentro de cada órgão, instituição que indica os seus representantes e orienta toda a política municipal de meio ambiente. Ter o Conselho forte propondo políticas públicas faz com que o Poder Executivo tenha um norte, uma obrigação e um controle permanente das ações do meio ambiente. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite. Boa noite.